Música Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional Rússubá Professor Sira, Labiele Uza Estrante Sira, Rodihalo Manifestação Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional Domingos Lopes Lemos, a Tóquia Estão Né e a Ceremonia Abertura Processo Aprendizagem Anulativo Tinerinho Rua Ronulo Resinat e Ensino Secundário Técnico Vocacional Ernesto Fernandes Tuduglenu, no Simo Mahém, São João Paulo II Domingos Lemos, até den, Benjira e a Escola Balon Rassouro Problema Quando bem menos professor, Labiele Uza Estrante Sira, Atuhalo Manifestação Tamba ditinteresse em Maidanian Foi no horário, na hora, na hora, na Facebook, na Escola Ida e a Faró Vou organizar os estudantes aqui com, aqui na Facebook, a professora Ida e a Escola Técnico Quando ela vai me armer oan, se ela vai me armer oan A hora, na 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 hora Quando ela vai me armer oan, na hora, ela vai me armer 차 Aí vai me armer o consumo público aí, nós PSo a Sira, e eu me cao, né? Eu desperdiço, rápido dia, durantei, o ta, em humor, ter losingwatime com a que está em frente. Mas se a velha está em bala e tem uma ideia de rua, não é interesse, então sacrifica e tem uma bala de sira. E tem nenhuma sira, é a mesma nenhuma sira, não tem problema para o peito. Professor Latou, quando eu abri a educação, já não transferência para o professor, não é? Muda. Professor Barras, e a escola ainda, professor Barras Liu, e a escola vale o professor daí. E a escola vale o que está em bala e tem uma sira. É a mesma sira. Também, estudante sira, eu apenas lembro dele. O professor sira mais, convence ele, a sua equipe remédia de um amigo, que é preciso dele. E o meu telefone vai fazer, que é o professor não muda dele. Domingos Lemos, o curso diretor de educação do município, ato labele turia fatidete, mas bem tem que tun, onde controla a escola sira nebe, menos professor. o ministério da educação do município do município do município do município do município. A escola vale o que está em bala e tem uma sira. O professor sira, carga de horário nele, menos da língua, menos, menos os 10. O professor ensina o banho, que a língua é o território, mas que está precisando, e o resultado, o quadro pessoal, e está precisando, atos, o aluno não recebem, está ali o direito. Antes do ministério da educação, o estende professor contratado e o território nacional, Ramutuk, Reunida Recina, Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.